Este livro procura apresentar informações que visam conduzir as pessoas a um desenvolvimento humano. Busca trazer dicas como a continuação da jornada, a melhor direção, ensinar a dizer não, atitude, conselho, dar o primeiro passo, entre outros. Título Aprenda a Viver Autor Alexandro Menezes Farinelli, editora Mundo Jurídico, 246 páginas, 2012.